As pranchas mais raras do Free Fire, prancha destroços em fogo, a prancha destroços em fogo é muito rara e muito queridas pelos jogadores e muitos desejam terla pelo seu design, essa prancha veio no passe do Dolons Diamondness, o terceiro passe do Free Fire e nunca mais retornará ao Free Fire, pois itens de passe de Elite não vão retornar mais, o que a torna muito rara. Prancha Calibur e Excalibur, a prancha Excalibur veio na pré-venda do passe de Elite Festança Real, o quarto passe do Free Fire, e a prancha Calibur veio no passe de Elite Festança Real, o quarto passe do Free Fire, e o que as duas tem em comum, nunca mais vão retornar ao jogo, por ser itens de passe de Elite e pré-venda, o que as tornam muito raras. Prancha ou Artista, a prancha ou Artista, é uma das pranchas mais raras do Free Fire, pois a mesma veio no passe de Elite Sakura, o primeiro passe do Free Fire, e por ela seria item de passe de Elite, nunca mais retornará ao jogo, pois itens de passe de Elite, nunca mais vão retornar.